Nariz escorrendo, entupido, garganta doendo, desgraça do resfriado. Tem uma dica que vale ouro, que é super simples, mas que evita que a gente tenha que ser um antibiótico a toa depois. Que é deixar o nariz desentupido com sorinho, sorinho de água e sal, que faz toda a diferença do mundo. É importante especialmente para a criança, que pode ter de 6 a 8 vezes por ano um resfriado simples, comum, que na maior parte das vezes começa com o vírus desse jeito, e que pode precisar de um antibiótico a toa depois. Os sinais que mais se preocupam, os sinais de alarme, a gente vai conversar no próximo vídeo. Se gostou, marca alguém que você goste, se não gostou, marca alguém que você não gosta ainda. Até lá!